Música Tô cansado dessa merda, desse fardo de lugar Trabalho, trabalho, trabalho e não para de chegar Boletos, contas, cheques e até procuração Me sinto um escravo, você não tem noção Fortes promessas, faças me levando pro abismo Levantou nossa gente no Miguel de Pão e Cinco Viver pra ser escravo não é a única opção Tá na hora de levantar, destruir esse pulcão Vai, porque esse é o nosso jeito Vai, sem muita frase de efeito Vai, lutar, brigar e agarrar O que é nosso por direito Vai, porque esse é o nosso jeito Vai, sem muita frase de efeito Vai, lutar, brigar e agarrar O que é nosso por direito Tô cansado dessa merda, desse fardo absurdo Será que há lugar mais jovem em dia nesse mundo? Trabalho, trabalho, trabalho e resumindo uma vida Condição de escravidão, essa porra toda rima Boletos, contas, cheques, sete, moeda habitual Direto da põe da panela, foda-se, o preço é tudo igual Criança de escola, afavora a senhora, se formou uma década atrás Muito jura, fã, 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 fã Vai, porque esse é o nosso jeito Vai, sem muita frase de efeito Vai, lutar, brigar e agarrar O que é nosso por direito Vai, porque esse é o nosso jeito Vai, sem muita frase de efeito Vai, lutar, brigar e agarrar O que é nosso por direito Vai! Vai, porque este é o nosso jeito Vai, sem muita frase de efeito Vai, lutar, brigar e agarrar O que é nosso por direito Vai, porque este é o nosso jeito Vai, sem muita frase de efeito Vai, lutar, brigar e agarrar O que é nosso por direito O que é nosso por direito Vai, porque este é o nosso por direito O que é 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 nosso por direito